Boa noite o Chico, tudo bem? Boa noite o Luiz Espero que sim cara Melhoras pra você, tudo de bom pra você Que Deus sempre te proteja Amém E fazer uma pergunta pra você Não tá na hora da JTZ Prestar atenção melhor na DR 160 É uma excelente moto, eu posso falar isso Porque eu já fui proprietário dessa moto Infelizmente eu fui roubado Em 2021 Mas eu fiz seguro E eu fui coberto, graças a Deus E Não tá na hora da JTZ Fazer uns reajustes Principalmente colocar ABS nessa moto E abaixar o preço dessa moto pra ser mais competitivo Pra ela poder voltar a ser hypada Porque no momento que ela Chegou no Brasil, ela teve um momento Importuno, que foi a pandemia Que atrapalhou as vendas dela Então acredito que Ela pode ser uma opção ainda Ela pode voltar a ser hypada ainda No Brasil Que é uma moto muito maravilhosa O que você acha, meu querido? Um beijo, tudo de bom pra você Beijo, Luiz Eu até comentei isso Que tá na hora do Joca Da Raul Ju Mas quem manda é a Joca Tá na hora do Joca Ele entrar em contato com o pessoal lá da Raul Ju Da China E dizer assim Ó, o pessoal da Raul Ju Monta aí Como ele fez com a DK160 Gente, que sacada legal Pegou o motor da DR160 E botou na moto de trabalho Da Raul Ju Que é a DK160 Né? Então é uma moto que tem um motor Cabriocrático Tá? E botou na moto de trabalho E ele pode fazer isso Porque ele já tá com um contato Muito mais É... Digo Fidedigno Não é essa palavra Mas fiel E mais consistente Com a Raul Ju China Né? Com a fábrica Então ele pode pedir Algumas motos Muito personalizadas Pro nosso mercado Como foi a DK160 Que é um pedido Da própria Raul Ju É... Do Brasil Né? Da JTZ Pra fazer essa adaptação do motor Então eu... Eu enxergo como uma coisa muito legal E uma... Realmente Um up Pegar a DR160 E colocar a ABS E ainda digo Se quiser tirar essa versão CBS É legal porque vai dar opção Da galera Mas assim Não adianta Joca Chegar Colocar a versão com a ABS A 22 23 mil Não vai vender Então o ideal É a CBS Baixar o preço E colocar um preço Muito competitivo na ABS E hoje A DR160 Tá flopada Tá? Porque ele tá pedindo 20 mil reais Tá flopada Flopadaça É uma moto linda É uma moto bem acabada Gente Eu estive hoje na LiderMotos E vi Pessoalmente É linda Tá? É uma esportivada linda E merece sim Uma ABS Tá? Ela tem Os comandos são retroiluminados Assim como a da Bajaj O que é retroiluminado? Ele 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 acende Né? Todos os Os ícones Os comandos Né? Eles acendem Ficam acesos Então a noite você vê tudo retroiluminado Que é aquela iluminação por trás Assim como os comandos da Bajaj Então É uma moto muito bem acabada Muito legal Eu gostei Quando eu fiz o teste Com ela A que tá aqui no canal Eu fiquei muito satisfeito Mas merece sim a ABS Então eu tenho essa esperança Que ano que vem A gente tem essa surpresa positiva Da 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 Trazendo a DR-160 Com a ABS Agora O que a A JTZ precisa Realmente é baixar o preço dessa moto Pra ficar mais competitiva E eu acho que eles só vão se tocar Nos Nos 45 do segundo tempo Eles não nos tocaram ainda Mas eles vão perceber Quando No terceiro semestre Desculpa No terceiro No primeiro trimestre Desculpa gente No primeiro No fim do primeiro trimestre Quando as vendas despencarem No fim do primeiro trimestre De 2023 Quando as vendas da DR-160 Despencarem Principalmente no estado de São Paulo Porque Parece que em 120 dias A Bajaj Ela vai anunciar aí Mais 4 concessionários Rio de Janeiro Brasília Belo Horizonte E Florianópolis Isso já é Uma expansão significativa Da Bajaj Então Vai dar mais dor de cabeça Então No primeiro trimestre No final do primeiro trimestre O Jocas já vai perceber aí A queda vertiginosa Principalmente no estado de São Paulo Das DR-160 O preço De 20 mil É inviável Num mercado Tão competitivo Como o de hoje Uma moto Que está custando Praticamente O preço De um FZ15 Ah, mas ela tem mais cavalaria Ela tem mais potência Ela tem mais torque Não interessa Mas ela não tem ABS Ela Ela A FZ15 Ela vem Para trazer uma moto Tão bela quanto Tudo bem que não tem A mesma potência Mas é muito mais segura Agora Se eles baixam o preço Colocando ABS Putz A moto é excelente Tá E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado